Ok, quais características foram mais importantes para o Marco Túlio conseguir chegar a onde está? Autoconhecimento, foco, planejamento, trabalho em equipe, gestão de recursos e tomada de decisão. Cara, com certeza todas essas, velho. A partir desses movimentos, dessas reflexões, os alunos eles jogam, eles aprendem estratégias de pensamento para conter impulsividade. O Vigo veio para cá. Tudo bem, cara? Tudo, tudo de melhor sempre para vocês. Grande, grande abraço. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Valeu!